Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência, estamos começando mais um Boas Novas no ar, eu já quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, para até falar de uma novidade muito interessante, pastor Ronaldo, a gente está finalizando a entrada, enfim, está quase acontecendo a entrada da Boas Novas em São Paulo, tinha que fazer melhorias em torres, a gente já vem anunciando isso um pouco, é uma vitória talvez de 12 anos que a gente vem lutando para ter um canal em São Paulo, o do Rio de Janeiro já está no ar, pegando toda a região metropolitana e eu vou falar para você, o legal de TV digital, pastor Ronaldo, é que pode pegar em celular, sabe aqueles celulares que tem antena e carro que tem televisão, eu estava dirigindo um dia desse, linha amarela, linha vermelha e tudo, botei no carro, estava pegando a Boas Novas, canal 5.1, a Globo é 4.1, mudou de canal, está na Boas Novas já e eu assisti assim, coisa linda, fiquei, assisti um pouquinho do Boas Novas no ar com um tomzão, até peguei, tirei uma foto, mandei para ele, olha o sinal está maravilhoso, todos vocês que estão nos assistindo moram no Rio de Janeiro, TV aberta, gratuita, digital, 5.1 aqui no Rio de Janeiro e mês que vem, final desse mês, próximo mês, pastor Ronaldo, São Paulo, daí a gente tem que ter um maior desafio, tem que ter semeadores para manter tudo isso. É verdade, André, inclusive falando no canal digital aqui do Rio de Janeiro, eu separei aqui a participação da Maria José Tenório do Nascimento, ela é da Maré aqui no Rio de Janeiro, fica ali na zona norte, centro do Rio aqui, a Maré, Caju, já indo quase chegando no centro e ela fica na Vila do Pinheiro, eu já fui pastor próximo ali, perto da Vila do João, ali em Nova Holanda e ela fica na Vila do Pinheiro, que é justamente no complexo da Maré, na verdade são várias comunidades e a Vila Pinheiro é uma delas, então a Maria José assistindo a Boas Novas pelo 5.1 mandou um e-mail para a gente, tornou-se uma semeadora esta semana da Boas Novas, né? Parabéns então a Maria José e a todo o pessoal da Vila Pinheiro que está acompanhando o canal digital aqui, o novo canal digital na Boas Novas no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza, André, que quando entrar em São Paulo também vai causar um grande impacto ali naquela cidade e a gente sempre conta com a participação dos nossos semeadores, né? Dos nossos missionários semeadores que recebem a programação da Boas Novas e aí se torna um semeador para a Boas Novas continuar chegando em uma em outros lugares, alcançando outras vidas. Então, meu querido, ligue agora, manda um zap para a gente, manda um e-mail, essas informações passam toda aí no seu vídeo. Se você não quiser fazer um cadastro, passar por todo esse processo aí de dar seus dados cadastrais, você pode simplesmente ofertar diretamente nas nossas contas, também estão passando no vídeo. A Boas Novas tem conta nos dois maiores bancos privados do Brasil, então o acesso é muito fácil em todo lugar do Brasil, em qualquer cidade, qualquer município, você pode semear. Ou agora entrando no nosso site e semear diretamente pelo PagSeguro também, tá bom? Mas se você quiser aquele tradicional carnê que a gente envia com boleto, não tem problema. Estamos aqui para atender você, tá bom? Vem semear! Vem semear! E eu quero mostrar uma novidade ainda nesse bloco, Ronaldo, que é o Cross, uma produção da Rede Boas Novas para o público infantil, público-team, uma animação de 51 minutos, musical cristão, olha, sensacional que vai estrear em todas as plataformas digitais, em todas as livrarias do Brasil a partir do dia 9 de março. Veja só. Não foi pra isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga! Um festival é amanhã! A gente tem que estar com o coração no lugar certo e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! O que é isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir pra casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. É o nosso refúgio e fortaleza. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Dia 9 de março. Compre o DVD, bota pro seu filho assistir. Ele vai ser muito edificado. A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, nós vamos bater um papo com a cantora Liz Lânia. A gente volta já já. Estou recebendo a querida cantora Liz Lânia aqui, Liz. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Minha esposa mandou beijos, abraços e tudo mais pra ela. Manda beijos e abraços tudo pra ela. Você gostou do Crois? É um projeto novo da Boas Novas. Você tem filhos? Tem, eu já tava com 14 anos. Mas eu voltei um pouquinho assim na infância da Maitê e como era bom ter esse tipo de conteúdo. Porque a gente tem pouca coisa, né? Principalmente no segmento evangélico. É bem limitado. Bem limitado. Então, assim, eu lembro a luta que eu passava quando a Maitê era menor procurando na caça de coisas pra idade dela nesse período. Começa a assistir televisão, né? Dos 3, 4, 5, 6 anos. E muito bom. Você é uma mãe parceira da sua filha? Tu acompanha? Muito. Era muito... Eu acompanho tudo. Eu sou tipo, eu leio até hoje... Best friend mesmo, né? Eu leio... Não, eu sou preocupada, né? Ok. Eu sou amiga, claro, mas eu sou aquele tipo de mãe, assim, que eu leio até a literatura que ela vai estudar na escola. Inclusive, uma vez eu fiz a escola trocar o livro. Ok, legal. Foi em cima, não gostei disso. Eu falei com a diretora e falei, não, minha filha não tem condições de fazer essa matéria aqui, essa matéria aqui, ela não vai fazer. Deve ser difícil, 14 anos. 14, vai fazer 15 esse ano. Rede social, essas coisas, deve ser uma loucura. Pra 14 anos já deve mexer em tudo. É muito difícil, dá trabalho, dá trabalho educar. Eu falo que filho não é pra quem pode, filho é pra quem quer, né? Porque filho não é pra quem quer. É pra quem quer, desculpa, filho não é pra quem pode. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, eu tenho condições, eu vou encher o mundo de filhos. Não, mas educar é muito difícil. Hoje em dia é mais até do que manter. Apesar da crise toda que o Brasil está enfrentando, mas educar é muito difícil. Porque quando você dá um smartphone na mão de uma criança, não tem como você adiar muito esse momento. Você abre as portas do mundo pra ela. E ali ela tem acesso a tudo, tudo, tudo que o mundo inteiro tem pra oferecer. E é uma exposição muito grande. E dá trabalho, ir lá e olhar, e ler conversa por conversa, e grupo por grupo. Não é fácil, né? Tem que ter paciência e tem que amar de verdade, né? E acho que assim, todo mundo estava louco, falando, cadê a Lislane, cadê? O pessoal parou, eu vi alguma coisa na internet, será que volta? Você deu uma paradinha um tempo, uma hora, vou cuidar um pouquinho da minha vida, de mim, questões profissionais e tudo mais. Seis anos quase. Seis anos. É uma eternidade pra quem gosta dessa música, quem te acompanha. Gente, o tempo, como é que passa rápido, né? Quando eu olho assim, eu falo, gente, não parece que foram seis anos. Porque na verdade, eu não pensei em parar seis anos. Não foi assim, eu vou parar com a minha carreira. Eu estava com problemas de saúde, eu estava com a gastrite nervosa que estava se agravando, né? E eu tive que fazer, comecei a fazer vários tratamentos, isso me deixou muito debilitada, muito cansada e uma agenda muito cheia, sempre, né? Aquela agenda que não para. Tem muito glamour, né? Poxa, cantor CD, não tem esse glamour do dia a dia, não, né? Não, não é assim. Viagem, a gente segue, alguém seis da manhã tem que acordar pra pegar o voo. É longe, tá, gente? Rio de Janeiro não é pra você pegar um voo no aeroporto, você tem que sair três, quatro horas antes, assim. É bastante cansativo, né? E às vezes você chega num lugar destruída, destruída assim, fisicamente falando. Porque as pessoas às vezes estão no aeroporto, naquela euforia e felizes porque você está chegando e você não está tendo condição nem de ficar em pé. Tem outro nível. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, olha só que bonita na televisão, na capa do CD e nas redes sociais. Mas, às vezes você está vindo do Macapá e chegando na Bahia, e dali você vai pra Brasília. E não tem nada a ver com nada, uma agenda com a outra, você não dorme. Às vezes os voos... Qual foi o máximo de tempo que você já pegou, assim, de... Quinze dias. É assim, mas eu não durmo há... Bem, um sono de... Um sono normal é oito horas, eu não durmo há duas semanas. Não, é, eu já passei um... Eu já fiz uma turnê de quase quinze dias sem conseguir dormir. No final da turnê, que foi no... Dormia no avião, no ônibus, daí sentada, sei lá. É, sentada. Eu tenho experiência de amigas que tiveram um período que elas não conseguiam mais dormir deitada. Quando deitava na cama, o sono não vinha, não vinha. Quando sentava, dormia. O hábito que se criou de dormir no avião. É, é essa a vida, né? Então, assim, eu estava realmente muito cansada. Eu comecei o meu ministério profissionalmente, né? Com quinze anos de idade. Eu não parava, era um CD atrás do outro, era Voices, era a família. O que deixa a saudade de Voices também, porque eu achei muito legal. Eu sempre fui uma mãe muito dedicada, na primeira infância da Maitê, até os sete anos, eu fui muito dedicada à educação dela. E como tu conseguia conciliar essa pegada? Era muito difícil. Porque geralmente é fim de semana, às vezes, também, que... Que vocês viajem, a maioria da agenda é. E é justamente, às vezes, o tempo que o filho não está no colégio, que você tem mais presença, como é... Deve ser tudo também para você, como mãe. Eu senti uma coisa boa e ruim. Como eu podia conciliar a minha agenda da forma que fosse melhor para a minha vida, minha nova vida de mãe, né? Então, eu sempre deixava... Eu sempre fazia a minha programação voltando no domingo, para eu poder ir para a igreja, porque eu gostava muito de estar na igreja no domingo. E é, até hoje, muito importante para mim. E eu ficava segunda e terça em casa e quarta fazendo agenda só no Rio. E começava a viajar a partir de quinta. Só que sempre nos lançamentos de CD, a gente tem que fazer aquele lançamento nacional e viajar o Brasil todo. E visitar as rádios todas. E tem isso, né? Ah, vão cantar na igreja, mas antes eu chego, vai em três rádios, quatro livrarias. Não dorme não, mesmo. É, e as pessoas, às vezes, não entendem. Foi o que eu falei, você chega e está super cansado. Você está vindo de cinco estados. Aí, esses dias, eu estava olhando as redes sociais e a menina, Ai, que bom que a Elisone voltou, ela está tão diferente. Tomara que ela tenha deixado de ser insuportável. Eu falei, gente... Deve ser alguém que me pegou num dia muito cansado. E é normal. Assim, e uma coisa que eu acho que deve ser muito interessante para você, e eu te sigo na NCEG, você é ativa nas redes sociais, gosta, posta com o dia a dia. Mais da vida sua mesmo, que é interessante até. Há seis anos atrás, Facebook ou YouTube não era o que é hoje. É. Então, talvez quando você parou, por causa de todas as situações que você nos falou, não tinha essa velocidade da crítica também. O que muda? Você é uma pessoa que até bota o dia a dia, hoje estou aqui, hoje estou passeando e tal. Como é que você vê que mudou de seis anos para cá, para uma carreira artística agora, com rede social? Porque às vezes me preocupa muito a coisa de rede social, sabe? As pessoas falam coisas como você acabou de falar, e no perfil pessoal não estão nem aí, como se nada tivesse acontecido. Elas acham que podem... Que é uma coisa interessante. Se ela estivesse na sua frente, ela nunca falaria isso. É verdade. Mas na rede social, o pessoal é muito valente, o pessoal fala, e tu deve ser muito vítima de muita coisa assim. Olha, eu sou bem cautelosa com as minhas redes sociais, você que me acompanha deve... Eu vejo assim, a minha rede social, as minhas redes sociais é o quintal da minha casa. Todo mundo passa e vê o que está acontecendo no quintal. Agora, a minha vida particular é a minha vida particular. E o meu ministério está aberto para todas as pessoas para eu compartilhar o que Deus tem para mim. E eu acho uma indelicadeza você vir nas minhas redes sociais. As pessoas podem criticar, dizer que não gostaram de alguma coisa, agora vir no meu quintal jogar lixo dentro da minha casa, jogar uma latinha, jogar papel sujo, jogar resto de biscoito. Não, isso aí eu não vou admitir. Então, nas minhas redes sociais, as pessoas têm liberdade para fazer os comentários delas, dizerem que gostou ou não gostou de alguma coisa. Eu não sou uma pessoa que eu tenho a minha vida exposta o tempo inteiro. Eu tento preservar a minha família, a minha casa, a minha intimidade, porque eu acho que isso é uma coisa que é minha, né? Eu não critico quem coloca tudo e mostra tudo, mas eu gosto mais de compartilhar com os fãs alguma coisa que eu sei que vai interessar e que eles gostam de saber. Os amigos, os seguidores, eles não seguem a gente à toa. Eles querem saber a novidade, eles querem saber o que você está fazendo, eles querem saber se você está de férias, né? Se você está fazendo uma viagem, onde é que você está cantando. Então, eu compartilho. A questão das pessoas falarem mal ou falarem bem, isso sempre vai acontecer, né? Agora, na minha rede social, as pessoas vão falar e elas vão até onde eu deixar. Então, eu tenho um limite para o que vai acontecer no quintal da minha casa. Agora, você fica exposta, as pessoas falam o que elas quiserem, onde elas quiserem, né? E quanto a isso, eu já fiquei, eu já relaxei, porque quem tem boca fala o que quer, né? É isso aí, é isso aí. Em rede social, tem que controlar um pouquinho. Agora, está preparada a voltar a aprender a dormir sentada de novo? E... Porque muita gente, ah, parou. Mas, na verdade, enfim, a Liz Lange continuou a vida empresarial e tudo, durante todo esse tempo. Parar, enfim, foi. Continuou trabalhando direto. Eu não me sentia mais preparada, tanto que as pessoas perguntam, Ah, Liz, você... Quando eu parei de gravar, as pessoas... Eu não parei de cantar, na verdade. Eu parei de gravar. De lançar projetos nossos. Porque eu queria dar uma acalmada na agenda, uma acalmada em tudo. Mas, quando você tem um chamado ministerial, não tem como dizer assim, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Não. Se todos os convites eu atendi, é lógico que o volume diminui, Porque, automaticamente, as pessoas ouvem as músicas na rádio, Querem trazer aqueles cantores que estão tocando, que estão na mídia e tudo. Isso é absolutamente natural. E foi bom pra mim, porque me deu esse tempo que eu precisei pra descansar. Eu sempre quis abrir uma loja, abria a Seven Leaves. Foi um sucesso e tudo. E eu me realizei com aquilo também, porque era um talento que eu sempre tive. Sempre amei moda. E fazendo muita análise, descobri que eu estava enterrando o talento. Eu falei, então tá, então eu vou abrir a loja agora. E continuei fazendo as coisas bem mais devagar, né? E agora que eu resolvi me sentir, assim, não preparada, porque preparada, A gente nunca tá pra nada. Às vezes, a gente acha que não dá, né? É verdade, é verdade. Mas motivada a lançar esse novo trabalho, comecei a fazer com calma. Fiquei quase um ano e meio produzindo esse CD. Ou seja, vem coisa muito boa. É, o CD tá muito lindo e voltei, não é que voltei, Dei continuidade pela MK, porque, na verdade, eu nunca saí. Eu pedi pra gravadora pra eu dar uma parada, que eu precisava descansar, Precisava desse tempo pra mim. E agora, voltei. Tô muito feliz. Tô muito feliz com o carinho das pessoas, com a saudade das pessoas, Com tudo que tá acontecendo. Tô feliz de estar aqui com vocês. Poxa, é um prazer te receber aqui. Muito bom, tá sendo muito bom. Deixa pra um intervalo que eu estourei aqui um minutinho, Vamos pra um rápido intervalo, volto no próximo bloco, Pra falar também sobre esse novo momento. Um ano preparando o CD, vem coisa boa por aí. Ela vai falar um pouco do dia a dia, da criação, da gravação, Da expectativa que ela tem sobre esse novo trabalho. A gente volta já já, não sai daí. Continuamos o nosso papo com a Liz Lani. Eu tenho uma surpresa, um vídeo pra mostrar. Veja só. Oi, Liz. Tô aqui depois de um culto abençoado, Aqui na DVEC São Paulo. Minha cara tá inchada de tanto chorar, Porque foi muita glória. Mas eu não podia ficar de fora dessa homenagem tão especial. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Você sabe disso. Você é um presente de Deus pra mim. Nasceu depois de um ano de enfermidade, Da qual a minha mãe, a nossa mãe, foi curada. E pra quem não sabe aí, A Liz Lani é o selo de um milagre na vida da minha mãe. Eu, meus dois irmãos, o Wellington e o Wesley, Éramos muito pequenos quando a minha mãe foi acometida De várias enfermidades que a deixaram por um ano Presa a um leito de hospital, inclusive 28 dias em coma. E depois que Deus curou a minha mãe, Ela engravidou imediatamente da Liz Lani. Os médicos a incentivaram a interromper a gravidez. Mas ela disse que não, Que ela tinha certeza de que a Liz Lani Seria a prova da cura definitiva dela. E realmente foi. A gente brinca dizendo que a Liz Lani foi a mais perfeita, A mais linda e a mais feliz, radiante, alegre. Realmente ela é muito especial. Liz, eu desejo o melhor de Deus pra sua vida. Tudo, tudo de melhor que o céu tem pra você. Eu desejo que seja liberado nesse tempo. Que você possa viver realmente um novo tempo. Você é uma mulher que confia em Deus. E esse CD retrata de maneira muito real Aquilo que você vive e aquilo que você é. A gente quis mostrar a homenagem da Esla, Irmã da Liz, que está em São Paulo agora. Está. Um desafio gigante. Esse CD retrata isso, querendo ou não, Acho que até como família como um todo, A gente conhecendo melhor até a sua história. De muita batalha. Muito. Vocês viveram bastante batalha. A Esla, você como família agora com o sobrinho. Históricos de famílias e batalhas. A gente vai sentir esse tipo de coisa. Você traz isso no próximo trabalho. É, na verdade, quando eu comecei a fazer esse CD, Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer na metade do caminho, né? E foi muito difícil. Quando o Senhor levou meu sobrinho, Eu pensei até em parar de novo. Um tempo, né? E o meu marido, o Rubens, ele me deu muita força. Ele falou assim, não, você não vai parar, não. Você vai continuar. Acho que se eu não tivesse alguém do meu lado para me dar tanta força, Eu não teria conseguido. E a minha própria irmã, que foi o maior exemplo para mim, Porque ela conseguiu entrar em estúdio. Ela também estava já com o CD, né? Na metade do caminho, igual a mim. Nós estávamos fazendo o CD simultaneamente. Ela com o produtor dela e eu com o meu. E ela decidiu continuar. E aquilo ali deu muita força para mim. Porque é uma hora que dá vontade de parar tudo que você está fazendo. Ninguém consegue explicar o que aconteceu, Mas o que a gente fala é realmente o que a gente crê. Que as coisas que Deus faz, a gente não entende agora. Mas a gente vai entender um dia. A gente tem que seguir, continuar e confiar no Senhor. Confiar no que Ele tem para nós. Continuar pregando que nós acreditamos em milagre, Que nós acreditamos na cura. Que está viva e não está em cima de uma cama. É um milagre, né? Não existe. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nós decidimos mostrar e dizer para o mundo todo que Jesus é bom. Independente das decisões que Ele toma, Que estão totalmente fora do nosso controle. A gente não perdeu uma casa, nem um carro. A gente não perdeu um bem. A gente não perdeu nada que o dinheiro pudesse comprar, né? O Senhor levou o Mateus. Ele deu e Ele levou. Assim como a Isla falou, Bendito seja o nome do Senhor. A saudade fica, mas cada dia o Senhor consola. Fica amena. A gente está esperando chegar aquele momento Que as pessoas dizem, Ah, a saudade... Depois fica uma saudade boa. Eu não sei o que é uma saudade boa. Mas eu tenho certeza que existe uma presença de Deus muito boa Nos momentos difíceis. E isso eu posso dizer para você que está em casa, Que perdeu um ente querido, Que teve uma perda muito grande que você acha Que vai ser insuportável e que você não vai conseguir. Você consegue porque foi o que nós decidimos fazer. Senhor, então a gente troca a presença, a alegria De ter o Mateus perto da gente Pela Tua presença e pelo consolo do Espírito Santo. Porque Ele é o nosso consolador. E é por isso que a gente está de pé. É por isso que a gente continua cantando. E a gente vai cantar até o dia Em que nada disso mais vai existir. Nem a dor, nem a perda, nem a tristeza, nem a morte. Nem a decepção, nem a angústia e nem a saudade. E um dia a saudade vai acabar. Dá amém aí, crente. Obrigado pela Tua presença. Obrigada a você. Que a força que vocês tiveram nesse momento De tanta dificuldade e fraqueza Isso dá força pra gente. Eu ouvindo aqui o teu testemunho Nas redes sociais, seguindo vocês, a família Eu falo, gente, uma coisa é falar Outra coisa é viver e passar. Mas vocês não entendem quanta força Vocês transmitem pra todos nós. Muito obrigado. Deus te abençoe. A família, filha, filha, todo mundo Deus abençoe todos vocês, tá bom? Amém. Obrigada. Que Deus esteja à frente disso, tá bom? Esse foi o nosso papo. Quero agradecer muito a sua audiência. Obrigado por assistir o Boas Novas no ar Por ser um semeador da rede Boas Novas Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.